E vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O exe falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino E não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhora do dia quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Mas não dou conta de parar E não me faltam forças pra descer do carro E entrar na casa E entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhora do dia quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Mas não dou conta de parar Aguenta coração apaixonado No celular A notificação Ela mandando a localização Espera a noite e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Botei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou E ainda terminou Pensei vou artelar Alguma coisa tem Te desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite Com chave de choro E ela tem Pedurada na boca De outro Fazendo o que Comigo ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez E pra fechar a noite Com chave de choro E ela pedurada Na boca De outro Fazendo o que Comigo ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo o som rolou Depois de um vez Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei vou artelar Alguma coisa tem Te desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite Com chave de choro E ela pedurada Na boca De outro Fazendo o que Comigo ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez E pra fechar a noite Com chave de choro E ela pedurada Na boca De outro Fazendo o que Comigo ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Com o que E ela não fez E ela não fez E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante mais em minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda eu não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais em minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda eu não te superei Ainda eu não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram parei de seguir você Eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Uma forma de carinho Que chama o tal de perdi Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou E teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual o dela eu não tive um plano B Até perguntou Como é que eu estava fingindo? Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado AceboNews.net Meu parceiro Gustavo Gravações Trancoso Bahia O Hélio do Produções, bora Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Levei três segundos para Tentando reconectar a mente e volta pro passado E na mão dela uma aliança no dedo E uma forma de carinho de chama O tal de Pedrinho que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou E teve um lindo bebê Depois que a gente separou Eu não tive um plano B Até perguntou Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Ela se casou E teve um lindo bebê Depois que a gente separou Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual o dela eu não tive um plano B Até perguntou Como é que eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja E ela compra de família do lado Para você O que você também achou E vai, vai de uma vez, não volta mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim eu não te quero mais Agora chegou minha vez De te dizer que não te quero Mas mesmo assim eu vou sofrer Porque te amo demais E vai, vai de uma vez, não volta mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim eu não te quero mais Agora chegou minha vez De te dizer que não te quero Mas mesmo assim eu vou sofrer Porque te amo demais Alô meu parceiro Jamil Paredão, loucura, frema Eu dei um vacilo e acabei dormindo Foi aí que ela descobri Pra completar eu esqueci meu celular Foi aí que a casa caiu É, ela viu as fotos da gente se beijando E em poucos segundos tudo acabou Tentei me desculpar Perdi mais uma chance pra gente voltar Minha namorada Oh meu Deus, o que eu vou fazer Minha namorada já sabe Ela descobriu minhas mensagens no meu WhatsApp Acabou o amor Eu dei um vacilo e perdi meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Eu dei um vacilo e acabei dormindo Foi aí que ela descobri Pra completar Pra completar eu esqueci meu celular Foi aí que a casa caiu É, ela viu as fotos da gente se beijando E em poucos segundos tudo acabou Tentei me desculpar Perdi mais uma chance pra gente voltar Oh meu Deus, o que eu vou fazer Minha namorada já sabe Ela descobriu minhas mensagens no meu WhatsApp Acabou o amor Eu dei um vacilo e perdi meu grande amor Minha namorada já sabe Ela descobriu minhas mensagens no meu WhatsApp Acabou o amor Eu dei um vacilo e perdi meu grande amor Meu grande amor Acabou o amor A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu for prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida boa sorte Com seu novo amor E vai, me troca Beija em outra boca Só pra ver se eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Vai, me troca Beija em outra boca Só pra ver se eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu for prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida boa sorte Sai da minha vida boa sorte Com seu novo amor E vai, me troca Beija em outra boca Só pra ver se eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija em outra boca Só pra ver se eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija em outra boca Só pra ver se eu sou mais foda Vai, me deixa Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O bablio mais foda Do planeta Que eu sou O bablio mais foda Do planeta Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome Um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a Conta E mais uma vez O destino nos apronta Alô, corações apaixonado Alô, corações apaixonado Fui Feliz 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 Mais uma vez Me deu O seu contato Escritor No guardanapo A alegria A alegria Me tomou Não parei mais de dançar Você foi Embora Foi Foi Quando eu percebi Que o suor E mais uma vez O destino O destino nos apronta Fui Fiquei Feliz 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 Mais uma vez Que o suor Que o suor Que o suor Foi contra Tem uma vez Que o suor O destino nos apronta Fiquei Que ficou seu nome, um recado Me desesperei, fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez, o destino nos apronta Rasgou seu número, único contato Lembranças que ficou seu nome, um recado Me desesperei, fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez, o destino nos apronta Alô meu parceiro Fábio, mundo dos celulares Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um Casão feliz Suíte 22 Se eu não me engano, 23 Pernoite depois do café, amor Mais uma vez E da saudade daquela ida, eu borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo daquele lugar E volta e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho A roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ela saiu No carro da frente E da saudade daquela ida, eu borbulhando E você me chamando pra gente se amar A saudade, do gosto, do beijo daquele lugar E volta e meia, eu volto lá sozinho A roupa de cama pode até mudar E volta e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ela saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ela saiu No carro da frente Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou Que o açúcar que tenho é só Meu amor De coincidência Eu sozinho em você é só Por que que a gente não se amarra Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Deita ao meio, por favor Se não servir, se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Deita ao meio, por favor Se não servir, se joga fora Se não servir, se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Bora com as produções Que coincidência Que coincidência, ô Eu sozinho em você é só Por que que a gente não se amarra Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Deita ao meio, por favor Se não servir, mulher Diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Deita ao meio, por favor Se não servir, se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Acervonews.net Agora não chega mais nenhuma notificação sua Então virtualmente eu não te amo mais Mas só tem uma pergunta, vem Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Tá como eu queria Que o meu coração fosse um celular Sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E eu te olhar sem querer E eu te olhar sem querer Te querer Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Tá como eu queria Que o meu coração fosse um celular Sem rede Que o meu coração ficasse um olho Pra eu me tocar e te esquecer Pra eu não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra eu me tocar e te esquecer E parar de fazer eu beber Pra eu te parar de Faith Pra não dar sinal de você Pra eu te tocar e te esquecer Pra eu te ficar Saudade da trégua E eu te olhar sem querer Te querer Pra não dar sinal De você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal De você Pra eu me tocar E te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer Te querer Agora não chega Mais nenhuma notificação Sua Acervo.net Já saquei seu lance Não passa na sua cabeça Colocar um anel no dedo Usar um vestido branco Pra você só mais uma noite Nada importante Tá difícil Tá difícil achar um caminho Pra sair pro destino qualquer Tá na cara cê não amar ninguém Mas tem o dom de prender quem quiser Quem quiser Eu sei que vai ser assim Cê beija minha boca e outras bocas por aí Eu sei que vai ser assim Cê beija minha boca e outras bocas por aí Por isso eu tô caindo fora Vai que amanhã eu seja o mais ferrado da história Tá difícil achar um caminho Pra sair pro destino qualquer Tá na cara cê não amar ninguém Mas tem o dom de prender quem quiser Quem quiser Eu sei que vai ser assim Cê beija minha boca e outras bocas por aí Eu sei que vai ser assim Cê beija minha boca e outras bocas por aí Eu sei que vai ser assim Cê beija minha boca e outras bocas por aí Eu sei que vai ser assim Cê beija minha boca e outras bocas por aí Por isso eu tô caindo fora Vai que amanhã eu seja o mais ferrado da história Acervo News Acervo News Acervo News A cena do P.A. É O foda que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está num quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo, eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo, eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei, que droga, no seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda